E aí pessoal do canal Faça Você Mesmo, hoje mais uma dica de aplicativo, é esse aqui que está na tela, o aplicativo top, aplicativo de mobilidade, foi anunciado algum tempo atrás pelo governador de São Paulo, o objetivo desse aplicativo pessoal é você ter aí a passagem ou bilhete do metrô ou da CPTM no seu celular através do QR Code e não vai necessitar mais você ter que usar ali a bilheteria para comprar o seu bilhete, então é muito prático esse aplicativo, primeira coisa que você tem que fazer é instalar ele aí no seu celular, eu vou fazer isso aqui agora e depois eu mostro para você lá dentro do aplicativo, ok? vou clicar aqui em instalar e daqui a pouco eu já mostro para vocês aqui, lá dentro do aplicativo prontinho pessoal, aplicativo instalado, agora eu vou clicar aqui em abrir olha aí a interface do aplicativo, governo de São Paulo e aqui vem mostrando aqui, olha só é, compre bilhete digital QR Code aceito nas estações da CPTM e metrô, olha só também aqui mostra, olha só, que você pode consultar o seu extrato detalhado de uso do bilhete digital QR Code, olha, tá vendo? e também você pode fazer o download aí deste QR Code ou bilhete digital, né? caso você esteja sem a internet ali no local da catraca, basta você colocar a figura do QR Code baixado do seu celular e vai passar tranquilo ali aí você clica aqui pessoal, entendi, olha e aqui já tem a tela para você fazer o seu cadastro você pode usar tanto a sua conta Google quanto aqui o seu CPF, ok? então, vou utilizar aqui meu CPF basta a gente inserir aqui vou inserir meu CPF aqui pessoal e já vem olha aí pessoal, coloquei meu CPF dei um continuar e apareceu essa tela aqui aqui de você colocar seu nome completo, olha só é... aqui também nome social, olha só como gostaria de se chamar é opcional aqui, né? tá falando aqui que é opcional você põe o seu e-mail, tá? confirma aqui seu e-mail, ó ok? data de nascimento e vamos clicar em avançar vou preencher aqui o meu pra gente continuar pessoal, preenchi aquela tela lá com nome, e-mail cliquei em avançar e veio para essa tela aqui onde você vai preencher agora o seu endereço no meu caso, vou colocar o meu aqui pra gente dar continuidade pessoal, olha só preenchi lá meu endereço da minha casa depois pedi o endereço do trabalho pessoal, é opcional se você quiser preencher no meu caso eu não preenchi dei um avançar agora veio aqui para colocar o número do celular vou colocar aqui pra gente continuar pronto pessoal agora tá pedindo aqui uma senha criar uma senha aí você tem que colocar uma senha aí que você não esqueça ela, tá? uma senha que você sempre lembre é que seja fácil para você lembrar põe a senha e depois confirma ela aqui ok? pessoal, criei minha senha lá tem que ser no mínimo seis caracteres lá da senha, tá? depois que eu cliquei em avançar pessoal, agora veio para essa tela aqui que eles estão enviando um código de smf para o meu celular eu tenho que inserir esse código aqui, ó então vou fazer isso pegar o código que eles enviaram vou inserir aqui olha aí pessoal agora eles estão pedindo para confirmar o código novamente vou colocar novamente aqui o código que eles enviaram e clicar em avançar pessoal, o meu aqui eu coloquei o código do sms mas aqui nessa tela, pessoal é o código que eles enviam para o seu e-mail, ó então tem o código do sms que eles enviam e agora aqui está pedindo o código que vem no e-mail por isso que o meu aqui não foi encontrado eu vou pedir para reenviar o código aqui para mim no meu e-mail, beleza? colocar aqui, isso deixa eu pegar lá e vou inserir aqui, pessoal para a gente continuar aqui o nosso cadastro prontinho, pessoal olha aí, apareceu aí para mim, ó cadastro realizado com sucesso agora você pode comprar os seus bilhetes QR Code, olha só vamos clicar aqui em OK vamos começar pronto, olha só aqui já fala que eu não tenho bilhetes digitais, ó agora caso eu queira comprar um bilhete, pessoal olha só, é aqui embaixo aqui no canto esquerdo, ó comprar bilhete aqui, ó tá vendo? olha só e aqui pede para completar o seu cadastro, ó no meu caso ali confirmação do e-mail, pessoal que eu estava aguardando eles enviarem o meu e-mail o código mas eles não enviaram então basta eu completar este item aí para poder fazer a compra, pessoal voltar aqui, ó aqui você pode consultar o seu extrato, ó tá vendo? caso você já tenha feito o uso do bilhete e aqui onde utilizar, pessoal ó que interessante que aparece aqui todas as linhas aí e estações que possui essa catraca aí digital de QR Code, pessoal inclusive tem um mapa aqui se você quiser consultar olha só muito interessante que tem um mapa completo inclusive mostrando aí aonde tem as catracas aí digitais com QR Code ok? então um aplicativo bem simples aqui, pessoal interessante aqui, pessoal quando vocês forem fazer a compra do seu bilhete vocês vão ter que preencher aqui com seus dados aí de um cartão do banco tá ok? de vocês eu vou só tentar aqui completar meu cadastro pra mostrar pra vocês como fazer esse preenchimento aí dos seus dados com a conta do banco que é onde eles vão é... debitar aí das suas compras é... dos seus bilhetes aí pessoal, consegui confirmar meu e-mail agora essa opção aqui comprar bilhete nos leva aqui olha só a esse link aqui para comprar o bilhete QR Code aparece assim pra você se você clicar aqui nele vai te dar essas opções aqui ó uma unidade duas unidades quatro unidades dez unidades aí você que vai escolher ok? vou deixar aqui em uma unidade e vou clicar aqui embaixo em continuar ó o valor é o mesmo do bilhete comum né quatro e quarenta vou clicar aqui continuar note que pessoal tem que adicionar aqui um cartão é aquilo que eu tinha falado seus dados aí do seu cartão do banco tá ok? aí você clica aqui em adicionar o cartão vai ser essas três opções para você cartão de crédito a primeira né cartão de débito e até mesmo aqui o cartão de débito virtual no caso aí se você usa o caixa que você já tem você pode usar esta opção aqui para inserir aqui seus dados ok? no caso aqui eu vou utilizar aqui o meu cartão de crédito olha só aí aparece os bancos aqui que ele aceita ó no caso dos cartões de débito tá? no meu caso aqui não é o meu banco aceita meio num bem que ó que interessante Banco do Brasil vários vários bancos aqui ó vou dar aqui ok entendi e aqui pessoal basta você preencher aqui seus dados com o cartão e clicar aí em avançar para você concluir a sua compra beleza pessoal? eu não vou terminar aqui a o preenchimento tá? mas vocês fiquem à vontade aí para fazer a sua compra do cartão beleza? e aí pessoal vocês vão receber então esta figura aí no seu celular desse código QR tá? vocês podem fazer o download dele e depois utilizar aqui na catraca igual essa imagem que está mostrando aí para vocês olha só beleza? então se gostou do vídeo aí já deixa seu like se inscreve no canal pessoal beleza? essa era a dica de hoje aí para vocês e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau